Olá pessoal voltamos aqui com mais um vídeo com duas minis aqui diferente do que eu apresento né que são miniaturas da Takara Tomy ou Tomica também tem essas empresas essa empresa japonesa na verdade eram várias companhias que foram se juntando aí você tem cada vez com um nome um pouco diferente tá então trouxe duas miniaturas aqui tá essa Ferrari SF90 Stradale e a 365 GTS4 tá aqui ó Tomica tá vendo então eu gostei muito da apresentação principalmente da da embalagem vem nessas caixinhas bem legais eu comprei esse aqui lá no Aliexpress achei o preço muito bom e achei as miniaturas bem legais então a primeira aqui vamos ver e eu troquei as caixas bom aqui então tem a a 365 na hora de guarda eu guardei na caixa errada tem essas rodas aqui bem legais logo aqui da Ferrari eu gosto desse tem vários detalhezinhos ali dentro gosto dessa cor de assento aqui atrás Ferrari essa aqui eu queria porque eu já tinha uma essa aqui da Hot Wheels que é a eu acho que é a 365 GTB4 para essa GTS vamos ver aqui com relação a tamanho vou botar a câmera em outro ângulo é um tamanho parecido condizente uma com a outra a da Hot Wheels parece um pouquinho mais larga mas de tamanho de frente a gente percebe que são bem parecidas bem legal e a outra que tá na caixa errada ali que é a eu não sou de manter miniatura em caixa em blister mas essa aqui eu achei tão legalzinhas as caixas que eu mantive elas são muito bem embaladas assim comparado com outras marcas de miniaturas então tá aqui que é a Ferrari SF Stradale que é um motor híbrido aí né esse aqui é legal também tem suspensão estão aqui nas rodas na frente muito legal né gostei muito agora estou querendo comprar também a F8 Tributo se não me engano o modelo anterior a essa aqui muito legal então gente foi um vídeo pequenininho tá depois em outro vídeo vou mostrar outras Ferraris que eu tenho tem muita Ferrari curto muito esse tipo de carro até por causa da minha descendência italiana e é isso aí gente até o próximo vídeo tchau 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 tchau